Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo, estamos de volta com Little Big Workshop e senhoras e senhores, é chegado o momento da expansão. O esperado momento da expansão. Nós estamos com um pedido aqui em aberto, de um desafio, que é a pá, mas por enquanto eu ainda não tenho onde produzir ela. Quer dizer, eu até tenho como fazer, como produzir ela agora, mas eu quero expandir primeiro essa área aqui. Eu quero transformar isso aqui em uma sala maior de produção. Então eu vou construir uma paredinha aqui, na mesma reta dessa aqui. Quando você constrói uma parede assim, eles só liberam o pedido se você colocar uma porta aqui ou se você derrubar a parede que tem dentro. Eles não constroem em área que fica fechada. Então vamos fazer o pedido aqui para eles iniciarem essa troca aqui de local. E aí a gente vai dar uma expandida nessa nossa área aqui de estoque, tá? Porque nem todos os produtos podem ir em prateleiras. Então a gente vai dar uma expandida, vai dar uma melhorada nessa decoração aqui. Vamos acelerar aqui, que senão demora muito, né? Vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de uma forja. Eu acho que eu vou aproveitar para empacotar isso aqui, que eu não estou usando agora. A máquina aqui de pintura. Vamos empacotar ela. Isso aqui eu vou tentar virar ele. Dá para virar para cá? Aí. Virar ele para cá. Ok, construíram. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar a forja aqui, ó. No canto. Vou fazer o pedido já, porque o dinheiro está acabando. E já fazer o projeto, porque o dinheiro já está no osso. Mas antes, não esquece de anexar a forja, para eles já trazerem os produtos para cá. Vamos dar uma aumentada nessa zona aqui. Mais ou menos até a região da forja ali. Acho que assim está bom. Vamos fazer o pedido antes que o dinheiro acaba. Anexar aqui a forja aqui, como meio de produção. O resto já está tudo feito. É só executar o pedido. Tá, sobrou 661. Pode ser que eles fiquem parados. Então como eu tenho um pouquinho de dinheiro. E vamos passar a pá para frente aqui, né? A produção. Como é que está a prioridade? Isso aqui é prioridade 3. Esse aqui está em prioridade... 3 também. Vamos aumentar para a prioridade 4. Sabe o que eu vou fazer? Vamos ver o que eu tenho mais para produzir aqui. Vamos ver o que eu tenho de interessante. Isso aqui está para sair do mercado já. Está marcado aqui. O preço vai cair, porque está sendo manipulado pelo Nemesis lá. Pelo primeiro colocado aqui. O velho aqui da Nemesis. Vamos ver. Então a gaveta, ela dá bastante dinheiro, mas ela é uma produção complicadinha, né? As prateleiras estão muito baratas, muito baratas. O preço está muito baixo das prateleiras. Está horrível. Isso aqui já não tem mais demanda. Plástico, a gente teria que comprar maquinário. Os cavalos, eu acabei de desmontar a estação. Está até com preço legal esse cavalo aqui, mandaria até para fazer. Só que aí eu teria que montar... Poderia montar a estação aqui de volta, né, mano? Aqui no canto aqui, onde eles colocaram. Vamos montar ela aqui no canto? Ok. Quanto é que vai ficar a minha decoração aqui? Tá, 32 está bom. Mercado, vamos fazer uns cavalinhos. 184, 121, mas o preço está estabilizando, né? A demanda está caindo, mas o preço está estabilizando. Tem uma demanda aí de... Quantos cavalos é a demanda? 46 desse cavalo aqui. Eu poderia produzir os 46 e colocar a produção em lote, né? E aí eles produziriam de 5 em 5 para não ficar travando o maquinário. Só que aí as gavetas ficariam travadas, né, mano? Não, espera aí. Tá, vamos acelerar aqui. Vamos deixar eles produzirem as pás. Eu preciso de mais um... O que eu preciso? Eu preciso de mais uma estação de montagem, mano. Essas gavetas não vão sair nunca. Quanto falta aqui para eu terminar as tarefas? Ah, eu acabei de terminar o primeiro marco, né? É, vai demorar um pouco para eu fazer esse segundo marco aqui. Tá, deixa eles fazerem a pá. Entrou no vermelho o dinheiro. Essas gavetas estão me atrasando, mano. O mercado vai virar. Quer saber? Eu vou colocar marcha superior nas estações de carpintaria. Só que aí quando você faz isso, você tem que ficar de olho. Porque elas cozinham. A marcha superior cozinha essas estações. Estou segurando o CTRL aqui, ó. Já para ficar de olho aqui na produção. Tá, porque eles estão produzindo peças muito pequenas. São as peças das gavetas, mano. Vamos entregar. Ó, quando começar a ficar amarelinho aqui, a gente já conserta. Ó, entrou mil e pouco de dinheiro, mas eu já estava devendo, né? Vamos deixar entrar uma próxima oferta no mercado. Ou então, eu tenho que deixar eles terminarem as gavetas mesmo, mano. Não tem jeito. Quando entregar isso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro. É muita gaveta para fazer. Deixa eu ver como é que está aqui. 23 gavetas, mano. Deveria ter duas mesmo. Agora o dinheiro vai entrar no vermelho. Deixa eu já consertar essa aqui, começou a ficar amarelinha. Beleza, aí eu vou intercalando os consertos agora. Tá vendo? Eu estou segurando o control para manter ali a... Ah, acabou a montagem. Agora é só montar a gaveta. Não estão mais... Não precisa mais de marcha superior aqui, não. Acabou a produção. Vamos aproveitar para consertar enquanto o maquinário está parado. Enquanto as gavetas faltam. Vamos passar isso aqui para frente. Vai para o final da fila. E aí eles começam já a produzir agora o... As gavetas pequenas. Tá vendo? Eu passei para o final da fila a produção das gavetas. Para eu já entregar e ganhar um dinheiro. Tá? Você pode fazer isso também para continuar a produção da sua fábrica. Entrou algum desafio? Não, não entrou nenhum desafio. Deixa eles produzirem as gavetas. Quantas são o total que eles conseguem fazer? São duas gavetas para cada módulo, né? Sete. Não, não tem o material. Ele vai ter que passar para frente. Não tem a gaveta. Aí, tá vendo? É isso aqui que acontece. Tá vendo? Isso aqui que aconteceu durante a live e não sabia o que fazer. Era só ter passado a produção... A segunda produção aqui. Para baixo. E essa aqui para baixo também. Aí ele volta a produzir as gavetas. E aí com gaveta ele volta a montar o gaveteiro. Tá? Era só um erro de continuidade na produção. Tá lá. Voltou a produzir gaveta agora. Tá? Era só ter mudado a fila de posição. E vamos entregar isso aqui para ganhar uma grana boa. 11 mil. Vamos lá. Mandem, 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 mandem. Entrou a grana. Conserta isso aqui. E agora vamos fazer algumas alterações. Aqui eu vou desmontar isso aqui de novo. Acabei não usando. Isso aqui eu também vou... Espera aí. Aí. Esse aqui eu vou passar para lá. Vou mover ele para cá. Acho que a gente consegue pôr mais peças de decoração. Dá para pôr um bebedouro ali do lado, né? Vou fazer esse pedido aqui para aumentar a decoração. Está boa a decoração aqui dentro. 122 está ótimo. Porque eu quero aumentar a quantidade de bancada de montagem, mano. Nossa, dá para pôr certinho. Um painel ali para controlar. O painelzinho aqui, ó. E agora eu vou anexar os dois. As duas estações de montagem nesse painel. Tá? Não esquece de anexar no painel agora a área de produção, tá? A área de estocagem. Não esquece de anexar no painel. Porque quando eu anexo esse painel nessa área de montagem, eles começam a levar os produtos que estão aqui para a área geral. Porque essa área de montagem, ela deixa de fazer parte dessa área de estocagem aqui. Tá? Então toma muito cuidado na hora que você anexar maquinário que já está montando. Ou que já está produzindo algum painel. Que você pode ter esse pequeno probleminha aí de eles começarem a mudar esse material que está aqui dentro para uma área de armazenamento geral. Tá? Deixa eu ver. Agora o que a gente faz? A gente passa todas essas produções aqui para o painel. Tá? Que agora o painel divide. Assim que o cara sair da frente do painel. E agora o painel divide essa produção. Ok. Temos 7K ainda disponível. O que eu posso fazer? Eu tenho 4 funcionários parados. No episódio passado, eu comi uma bola. Acho que ninguém percebeu porque ninguém falou nada nos comentários. Mas na hora de planejar o gaveteiro aqui, que está caindo o preço, né? Já está caindo. Na hora de planejar o gaveteiro, O que acontece? Ficou com duas peças sobressalentes aqui, ó. Que é o puxador da gaveta, eu acho, né? O correto aqui eram 16, tá? Não 15. 16 fica tudo zerado, tá? Então se eu tentar produzir a metade, que é 8. 8 gavetas. Tá vendo? Sobra 4... 4... Como é que é o nome disso aqui? 4 viga de madeira sobra. Tá? Se eu tentar produzir 8. Então para fechar o lote mesmo, o correto são 16 gavetas. Tá? Então será que dá para executar? Vamos tentar executar mais 16? Porque agora a gente tem duas estações de montagem, né? Isso vai dar uma boa grana para ele. Está caindo o preço, mas mesmo assim vai dar uma boa grana. Sobrou 5K. Eu estava pensando em aumentar a minha área de estocagem aqui, mano. Acho que é isso que eu vou fazer com esse dinheiro que sobrou. Porque as gavetas já estão quase prontas, já. Vai chegar material, o pessoal vai começar a trabalhar. Então vamos aumentar a área de entrada, de estocagem? Espera aí que eu tenho que tirar isso aqui daqui, mano. O lixo eu tenho que tirar daqui. Deixa eu ver. Alguém vai lá e tira o lixo. Obrigado. Eu quero aumentar isso aqui até a entradinha ali. Mas se eu pôr aqui, eu não consigo pôr a porta. Acho que o mínimo que eu consigo pôr é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr a porta aqui. Não, não dá. É um para trás ainda de novo. E aí eu ponho a entradinha aqui bem na saída do caminhão aqui, ó. Só que eu tenho que cancelar esse pedido porque está errado. A porta tem que ficar dois para trás, ó. Essa é a distância da porta. Ó, está vendo? Não posso fazer o pedido, ó. Mas na hora que eu colocar a porta aqui, ó. Aí libera o pedido. Vou gastar mais R$1.450. Está importante expandir, tá? Porque a gente tem uma conquista aqui que é ter o patrimônio de R$150 mil. Esse patrimônio reflete em tudo que você tem comprado dentro da sua fábrica e o terreno, né? E a área construída. Terrenos e área construída. Hum, faltou alguma coisa aqui? Está anexada aqui, mano? Deixa eu ver. Não, está tudo anexado. Aqui dentro aqui está tudo anexado. Estão descarregando. Quantas eu tenho pronta? Nenhuma, né? Vamos acelerar. Ninguém parado. Por enquanto, quatro maquinário parado. Não tem problema. Começou a produção. Ó, estou montando a gaveta já, ó. O pessoal está escorregando direto. Está acontecendo com a minha fábrica? Tem óleo no chão? Tem desafio? Não, não virou o mercado ainda. Tem que ficar de olho nessa virada do mercado aí porque está caindo o preço da gaveta. Apesar de ela dar muito lucro, mesmo assim, o preço da gaveta está caindo. Tem que tomar cuidado. Ó, todo mundo trabalhando. Começou a montar já as gavetas pequenas. É, faltou eu deletar isso aqui, né? Aproveitar que a equipe já está aí. Vamos deletar isso aqui. Eu não posso fazer o pedido. Ah, não fechou a sala ali ainda. Se eu terminar de fechar, eu posso fazer o pedido. Aí. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar duas prateleiras aqui. Será que cabe uma grande aqui no canto? Nossa, perfeito. Vou colocar duas prateleiras aqui. Uma aqui, uma aqui. Mano, eu acho que dá para pôr uma de frente ainda aqui. É só tirar essas gavetas daqui, ó. Eu diminuindo essa área aqui, ele automaticamente vem tirar essas gavetas daqui. Vem tirar a gaveta. Aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma prateleira grande aqui. Eu acho que de frente com a outra, né? Será que vai ficar bom? Assim, ó. Nossa, fica fechado o quadrado certinho, ó. Mano, eu acho que... É porque eles têm que passar pela lateral, mas de qualquer maneira eles têm que vir por aqui para pegar material, mano. Então, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou tirar essa planta daqui. Vou mover ela para cá. Tá, aqui eu vou fazer... Já fiz o pedido já. Vou fazer outra zona de armazenagem aqui. Pessoal, todo mundo trabalhando. Muito bom. Tem um troquinho ainda. E aqui, ó. Só que eu vou fazer... Eu vou deletar essa área de armazenagem. Não, peraí. Faltou uma gaveta só. Deixa ele fazer a última gaveta. Eu vou entregar. Ok, vamos entregar. Mais 10k. Muita grana. Pronto. O que eu vou fazer agora, mano? Eu vou fazer uma outra área de armazenagem aqui nesse cantinho. Pelo menos por enquanto. Tem que expandir. Tem que expandir. E aqui eu vou colocar só para levar embora. Só a zona de exportação. Tá? Aqui é só produto pronto. Vai vir para cá. E essa zona aqui eu vou remover. Peraí. Eu preciso remover ela de fato? Não. Eu posso aumentar ela um pouco mais para cá. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mano. Esse material. O que é isso? Estação de pintura. Ah! O desmofador. Tem algum lugar aqui que eu tenho que montar ele que está criando mofo. É aqui, ó. Ah, que legal. Não tenho onde colocar. Peraí que eu vou arrumar um lugar para pôr você. Ele cabe aqui? Deixa eu ver. Vamos desmontar o bebedouro. E diminuir essa área aqui. Para poder pôr o desmofador ali dentro. Vai. Tira dali. Tira a caixa dali. Não tem onde pôr a caixa? Meu filho, tira essa caixa daí. Você está de sacanagem, né? Ô, meu Deus. Monta em qualquer lugar isso aí, mano. Aí, obrigado. Já está o mofo pegando ali, ó. Pronto. Vou ganhar um dinheirinho agora, né? Remover o mofo ali. Rapidinho ele limpa. Ótimo. Tá? Sempre façam as missões, tá? Ganhei mais um nível. Vamos ver o que a gente pode pôr de ponto. Ô, nossa. Tenho nove pontos para distribuir. Vamos lá, então. Eu quero mais dinheiro dos contratos. Eu quero... Especialista em madeira. Não, eu quero uma visão futura do mercado. Quero ver se o preço está para subir ou está para descer. Que assim eu posso guardar material para entregar depois, caso esteja em alta. O valor. Esse do contrato adicional não tem muita necessidade agora. Esse aqui é bom, que diminui o valor do aluguel e dos terrenos. Só que eu não preciso dele nesse momento, né? Comprar terreno também eu não preciso agora. Vamos melhorar aqui nossa... Especialista em madeira. E especialista em montagem. Vamos lá. Vamos especializar esse povo aqui. Eu tenho um total de seis funcionários. Eu quero dois especialistas em montagem. Um. Dois. E eu quero três especialistas em madeira, porque eu tenho três estação de madeira. E o dinheiro vai, tá? Ok. Temos cinco especialistas agora e um carregador. O que eu posso fazer aqui agora, mano? Tenho seis K de gold. Essa área aqui eu tenho que aumentar. Eu preciso de uma área geral. Que possa estocar coisas que não vão em prateleiras. Tem que aumentar isso aqui de qualquer maneira. A maioria da matéria-prima vai em prateleira. Mas tem que tomar muito cuidado. Vou voltar o bebedouro pra lá pra dentro. Se marcar, dá pra pôr um vaso lá ainda, né? Que dá mais 40. Vai dar mais 80, no caso, né? E aumentar de novo essa área aqui de... De estocagem. Esse esquema de prateleira uma de frente pra outra é ótimo, tá? Pode usar que... É muito bom. Vou fazer esse pedido. Sobrou 5K. Como é que tá o mercado? Não tem nada de desafio. O que tem de médio aqui, ó? Tá vendo? Agora a gente tem as... As... Previsões... De valor. Ó... Essa mesa aqui, ela vai ter uma boa alta. A demanda vai cair um pouquinho, mas o preço dela vai subir bem. Essa outra aqui, eu tô procurando mais madeira, tá? Projetos em madeira. Essa outra aqui, o valor tá baixo, mas não vai subir muito. As catapultas exigem muitos processos. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de processos que existe uma catapulta. Que exige, né? É isso aqui, ó. Tá? Muito corte reto. Muita colagem. Tá? Muita montagem. Tá? Toma cuidado aí com a catapulta. Não vai com muita sede ao pote, não. Bom, tem dois funcionários parados e eu tenho 5k de gold. Eles estão produzindo gaveta. Não dá pra aguardar o próximo... Próximo produto, né? Que eu tenho aqui no mercado que eu posso fazer no básico aqui. Que eu vou usar ferro. Ó, vai ter uma boa alta no valor aqui, esse coçador aqui de costa. Esse aqui tá no final. Esse aqui no finalzinho também vai ter uma alta. A demanda vai cair um pouco, mas ele vai subir o valor, ó. E precisa de 70 unidades dele o mercado, tá? Vamos planejar isso aqui? Vamos arriscar? Porque a gente tem muito tempo de mercado ainda. Tá? Essas estatísticas aqui, ó. Tempo de operação e tempo de trabalho, tá? Elas são estatísticas, tá? Elas não refletem a realidade da sua fábrica, tá? Porque não refletem a quantidade de funcionário, não refletem a quantidade de maquinário, de visão, tá? São apenas... É só pra você ter uma noção, tá? Caramba, eu queria fazer isso aqui tudo... O cabo tem que ser de madeira, não tem jeito. Mas o coçador, ele pode ser de ferro, mano. Será que dá pra fazer o 70? É arriscado. É arriscado. Dá pra fazer com material mais básico. Eu tenho duas estações de montagem, acho que dá pra arriscar, hein, mano? Vamos anexar isso aqui. Anexar isso aqui. Porque a gente não quer funcionário parado. Isso aqui vai ficar na área aqui de forja. E isso aqui vai pra estação de montagem. Eu vou fazer o 70, mas eu vou fazer 70 em lote. Pode produzir de 5 em 5. Vamos lá. Vamos executar. Fiquei curioso pra ver se a fábrica vai conseguir fazer essa demanda. Vai chegar muito material. O pessoal vai começar a trabalhar firme agora. Já começou a produzir a garra. Vou ficar de olho aqui na durabilidade. 70 garras. Tá, o gaveteiro tá na frente. Ó, o cara escorregou aqui, ó. Deixou cair no chão uma garrinha. E aí, o que é que isso acontece? O que isso prejudica? Quando cai item no chão, eles perdem velocidade, tá? Porque eles não conseguem se locomover normalmente. Onde o chão tá vermelho. E material no chão, eles tropeçam com facilidade. Bom, olha só que interessante que é aqui, ó. Deixei rolar aqui um tempinho aqui pra eles irem produzindo. Só que acontece. Como a gaveta pequena, ela tá com a prioridade de produção. O que que eles estão fazendo? Eles estão operando só o... A produção da garra, né? Por quê? Porque o painel aqui, ó. Ele tá... Ó, acabei de ficar no vermelho. O painel aqui, ele tá colocando na fila aqui somente as pranchas... As pranchas da gaveta, tá? Não tem nada aqui que seja referente ao coçador de costas. A gente tem duas opções nesse caso aqui. A gente pode desanexar uma das... Das estações de carpintaria, tá? A gente pode desanexar uma delas e colocar pra produzir o coçador de costas. Porém, eu não tô vendo essa necessidade. Por quê? Tudo bem que eu entrei no vermelho e tudo mais. Mas por que que eu não tô vendo essa necessidade? Lembra que eu peguei o previsão de mercado? A previsão do mercado do coçador de costas mostra que ele ainda vai subir mais ainda o valor. Tá? Então, não precisa ter muita pressa na produção do coçador. A gente vai ter um lucro ainda maior nele, tá vendo? Ele ainda tem... A tendência dele é subir. Então, com mais quatro dias, ele ainda vai aumentar de preço mais duas vezes. Tá? A gaveta, ela tá com uma tendência de queda. Então, quanto mais rápido a gente terminar as gavetas, é melhor. Tá? Então, a gente pode deixar o coçador de costas ainda nessa mesma situação. E deixar e manter as gavetas na frente na linha de produção. Vamos acelerar aqui e aguardar agora. O dinheiro vai ficar no vermelho, tá? Não vai ter jeito. Mas a gente tem que aguardar agora a produção. Vamos lá. Tem desafio, mas eu não tenho dinheiro. Tá? Então, não adianta nada. Se você não tem dinheiro na fábrica, não tem o que fazer. Tem que aguardar. E assim que começar a montagem das gavetas, eles começam a produzir as barrinhas pro coçador de costas. E aí ninguém fica parado. Pode ver que não tem ninguém parado o tempo inteiro. Tem maquinário parado, mas trabalhador parado não tem. Seria até interessante eu contratar mais alguém. Seria até... Faria até sentido eu contratar mais. Mas no momento eu tô no vermelho. Eu não tenho como contratar. Agora é só aguardar. Bom, o tempo tá passando. Já estamos com menos 4 mil, já quase, de dinheiro negativo. Eles já começaram a produzir as garras. E as gavetas já estão sendo montadas. Mas seria interessante aqui eu passar pra frente a produção da gaveta pra gente começar a liberar as gavetas. Então vamos passar ela pra frente. Dos dois lados aqui. Vamos passar as gavetas pra frente. Esse aqui... Por que não tá dividindo aqui as gavetas? Espera aí. Vamos dividir isso aqui. Vamos dividir. Voltar isso aqui pro painel. E aí ele dividiu a produção. Vamos deixar produzir o próximo. Vamos ver o que acontece. Menos 4 mil de dinheiro. Isso aqui vai... Volta pra fila. Espera aí. Não era pra ele estar entregando só coçador aqui. Eu fiz alguma coisa errada na hora de... Não. Eu coloquei no painel, né? Na hora de produzir os coçador de costa. Tá. Se chegar a menos 5 mil, faliu. Tá. É game over. Tá. Mas não tem como acontecer isso. Porque a gente pode vender. Pode vender o que a gente já tem de coçador aqui. Se eu pôr pra entregar agora, a gente consegue 4k de gold. É interessante eu fazer isso agora? Não é. Porque vai ter mais uma alta no mercado. Ok. Eu vou acelerar aqui. Vai ter mais uma alta agora. Em 4 horas vai ter mais uma alta no mercado. E aí a gente vai ter mais uma alta no mercado. E aí a gente entrega isso aí. Vamos aguardar. Em 1 hora. Olha lá. Subiu pra 2,52 o valor. Vamos fazer essa primeira entrega aqui. Ó. 5.537. Vamos entregar esse produto. O maquinário ali começou a dar problema. Consertar aqui. Vamos embora. Tá. Isso aí é só pra gente sair do vermelho. Tá. Essa entrega aí. Olha lá. Saímos do vermelho. Estou metendo bronca na produção. Eu só não entendi o que aconteceu com as gavetas. Onde é que foi parar a minha produção de gaveta? Eu mandei de volta pro painel. E o painel... Simplesmente deletou. Bom. Temos uma infecção. Lesmas cerebrais. Tá. É facinho ver. Tá. Eles ficam com a lesminha na cabeça. Só clicar no... Só esperar aparecer a lesminha na cabeça e clicar em cima de quem tá com a lesma. Aqui. Essa aqui é a outra. Mais 3k de gold. Obrigado. Produção de vento em polpa. Não estamos no vermelho. Estamos tranquilos. Deu uma expandidinha na base. E o restante a gente faz a entrega dessas gavetas e já vai pros desafios no próximo episódio. Tá tranquilo. Tá estabilizadinho. Aqui tá tudo de boa. Se a gente fizer essa entrega aqui agora... Ó. Tá vendo? A próxima virada do mercado a gente tem que vender tudo. Tá? Os coçadores de costas. Na próxima virada do mercado a gente tem que vender tudo. Porque a previsão é que depois ele cai o valor. Tá? Então, na próxima virada do mercado esses coçadores de costas vão tudo pro espaço. E o preço da gaveta não para de cair. Tá? Nós vamos chegar aqui no valor mínimo aparentemente da gaveta. Não foi uma boa ideia ter produzido as 16 gavetas sem ver as previsões do mercado. Tá? Não foi legal. Ó. O cavalo aqui tá em alto. Esse coçador aqui, ó. Ele tem a tendência dele a subir muito o valor. Desse coçador aqui. A gente poderia até entregar nele em vez de entregar nesse aqui, ó. Porque a gente pode mudar a entrega, tá? Que nem esse aqui o valor... Tá vendo? Tem três demandas no mercado. Ó. As três... Essa aqui estabilizou agora. Só que essa aqui tá pedindo 25 unidades e daqui dois dias o valor vai tá lá em cima. Daqui dois dias não. Daqui quatro dias o valor do coçador de costas aqui vai tá lá em cima. A gente pode entregar esse aqui ao invés de entregar esse. Entendeu? Deixa eu ver. Esse aqui também vai ter uma subidinha. Mas no momento o que tá com valor maior realmente é esse aqui, ó. No momento é esse aqui. Tá? Esse aqui ele vai subir daqui quatro dias o valor. Tá? Mas se a gente deixa pro próximo episódio pra vocês entenderem melhor. Tá? Esse é o segredo pra você não falir no jogo. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês estejam curtindo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tá? Tchau! Legenda por Sônia Ruberti